Oi, nós somos a maior plataforma de apostas esportivas do Brasil, a Estrela Bet. E você acaba de ganhar 5 reais para apostar no nosso site. Para resgatar o seu dinheiro, é só clicar no link que está na descrição, fazer o seu cadastro e o dinheiro vai estar na sua conta. Fala, torcedor Santástico! Estamos começando mais um vídeo do canal HB Santos TV. Para você que ainda não é inscrito, peço que você se inscreva e ative as notificações, deixe o seu like, é muito importante para o andamento e desenvolvimento do nosso trabalho. Aqui no YouTube, peço que você também se cadastre aí no Estrela Bet. Estrela Bet é o nosso mais novo parceiro aqui do canal. Estrela Bet, maior site de apostas esportivas do Brasil. Olha, você pode estar se cadastrando através do link que está na descrição deste vídeo ou através do QR Code que está aqui, 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 no meu lado direito, tá bom pessoal? Vamos lá, Santista não tem um dia de paz, né? Quando achamos que está tudo bem, aí vem aquela tempestade que eu já falei para vocês. O Marinho deu declarações aí que deixou o torcedor Santista pensando. Será que o Marinho quer mesmo sair do Santos? Será que já tem alguma proposta? O Marinho está dando motivo para o torcedor falar mal agora. Porque, tudo bem, entendo que o jogador estava desabafando, porque ele não se sentiu protegido por nossa diretoria, por ele não estar jogando. Eu confesso para vocês, eu não sabia que o Marinho estava cheio de pontos na perna, né? Que ele tinha passado por uma cirurgia. Então, erro da nossa diretoria em não vir a público, né? O Masuco deveria ter vindo, principalmente o Masuco, né? Deveria ter vindo a público. Ele está ali para apagar os incêndios. E quando o torcedor começa a falar demais, inclusive nós falamos bastante, né? Achávamos que o Marinho não queria realmente estar em campo, simplesmente porque ninguém falou nada, né, pessoal? E convenhamos. Alguém deveria ter vindo, né? Dado uma entrevista. Olha, o Marinho passou por uma pequena, uma média, uma grande cirurgia na coxa, tá? Está com alguns pontos. Vai demorar X semanas para ele voltar a treinar, né? E só se dizia que o Marinho voltaria o mais rápido possível. E este mais rápido possível aí demorou bastante, tanto que deixou o torcedor pensando muita coisa em relação ao Marinho, em relação à sua saída do Santos, né? Vontade do Marinho, que se concretiza ontem, né, na entrevista do bate-papo que ele teve com o Ademir Quintino, né? Não culpo o Marinho, né, por querer, no ano que vem, sair do Santos. Só acho que este não era o momento para dar esta declaração, né? Inclusive, na live ele até falou, né, que não consultou o departamento de comunicação para bater este papo ao vivo com o Ademir Quintino. O Ademir Quintino também não consultou o departamento de comunicação e eu não vejo problema algum nisso, né? O jogador achou que era o momento de falar, foi lá e falou, porém, falou algumas besteiras aí, né? Valorizo o jogador, repito, valorizo o jogador que ele é dentro de campo, valorizo o pai que ele é, valorizo o esposo que ele é, mas falou algumas besteiras, não era o momento, tá? Em relação à nossa diretoria, acho que cometeu mais um erro, né, em não blindar realmente o jogador, em não vir a público e falar, olha, o jogador só vai voltar daqui a um mês e meio, daqui a dois meses. Porque é isso, só isso que o torcedor gostaria de ter ouvido. Como fica agora a situação, né? Os clubes já estão aí, ó. Eu acabei de ver aí, Corinthians, canais que falam do Corinthians, né? Falando, alô, é do Ilho, olha a situação do Marinho, como é que tá lá no Santos. Jogou lenha na fogueira, tá? Tem clubes aí que já vão se movimentar pra tentar contratar o Marinho. Mas, repito, este ano, Marinho ainda é jogador do Santos. Se tiver que sair o ano que vem, que deixe o Santos em uma posição mais confortável. É o que nós esperamos. Faça o que você prometeu que iria fazer, o que você falou que iria fazer na live do Admir Quintino. Se tiver que sair do Santos, não deixe o Santos pela porta dos fundos, tá? Deixe o Santos da forma que você encontrou o Santos. Bem. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje pela manhã nós esperamos aí a definição, o Santos está esperando apenas o sim do Carilli para que ele possa assinar o contrato e ser apresentado aí como novo técnico do Santos, né? Falta só a canotada, como eu já falei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Deixe nos comentários o que vocês acharam aí das declarações do Marinho. Se você não assistiu, entra lá no canal, no Instagram do Admir Quintino e assiste na íntegra a entrevista pra você entender melhor. Ele começou muito bem, mas, na minha opinião, terminou muito mal a entrevista. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho